Então, boa noite a todos, boa noite aos amigos do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jaú. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje, que a gente possa tentar transmitir um pouquinho da doutrina do nosso Mestre Jesus, para que os nossos corações se tornem mais fortes, mais alegres, mais perseverantes, diante de tudo e todas essas coisas que nós estamos vivenciando. Então nós vamos fazer primeiro uma oração de abertura, e eu peço que vocês, os amigos que estão em casa, nos assistindo através do Facebook, possam elevar os seus pensamentos até o nosso Mestre Jesus, até o nosso Deus, e que os companheiros também que vieram assistir essa palestra, esse bate-papo, também possam estar conectados com essa luz divina, a fim de que nós possamos, então, entrar em contato com as esferas superiores. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade, Mestre Jesus, de estarmos aqui, diante de vós nesse instante. Agradecemos, Mestre Jesus, a toda espiritualidade da casa que nos acolhe, a todos os mentores que dirigem essa casa bendita, Mestre Jesus, que nesse instante nós possamos nos desconectar da terra e possamos nos conectar com a luz divina. Os trabalhos que estão em algum outro local, de certa forma desempenhando algumas funções, que cada um, Mestre Jesus, possa absorver a vossa luz bendita nesse instante. Se sintam, Mestre querido, filhas também de um Criador divino, filhas do nosso Deus maior, de amor, paz e esperança. E assim, Mestre querido, nós nos colocamos em vossas mãos e à disposição do seu plano divino, para que a tua palavra, Mestre Jesus, possa falar através de nós, que nós possamos ser apenas um condutor do vosso amor divino, Mestre Jesus. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, cada um nos seus lares, né? E aqueles nossos amigos espirituais que estão conosco, nos auxiliando, nos amparando, e também participando dessa palestra, desse aprendizado, né? Enquanto nós estamos nas nossas casas, ouvindo a palestra, ouvindo o bate-papo. Os amigos espirituais também vêm à casa espírita, para que eles também possam aprender junto com nós, porque somos todos estudantes desse mundo de meu Deus. Todos nós, né? Então, todos nós estamos aprendendo constantemente, em todos os dias da nossa vida. E é sempre um prazer estar com vocês nessa casa de Jaú. Eu estive outras vezes, né? E agora de uma forma distante, mas com o coração presente no seio, no centro de vocês, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, sobre a questão do renascer. Eu escolhi esse tema, renascer, porque nós estamos vivendo um momento um pouco complicado, vamos dizer assim. Difícil não, porque tudo já está no plano de Deus. Tudo já está no plano divino. E estando no plano divino, certamente Deus tem a resolução de todas as coisas. Nós é que precisamos estar abertos a essa resolução, para que ela chegue através dos nossos corações e possa se manifestar nesse mundo terreno. Então, eu escolhi falar para vocês hoje sobre esse processo do renascer, do crescimento, né? E o encontro conosco mesmo, o encontro com as nossas dores, da nossa alma, algumas coisas que às vezes afligem o nosso coração, mas que de repente nós deixamos que isso tome conta do nosso ser e nos distanciamos um pouco da unidade divina do nosso Pai Maior. Então, o propósito hoje é que a gente traga o nosso coração o mais próximo possível do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E que nós possamos estar, então, em comunhão de pensamentos nesse coração do nosso Pai Maior. E dessa forma, que nós possamos, então, fazer renascer essa vida divina dentro de cada um de nós, para que nós possamos ter mais força de caminhar nessa terra e também de auxiliar aqueles nossos companheiros de jornada, os encarnados e também os desencarnados que nos pedem auxílio e que estão também lutando para encontrar o seu renascimento. Então, nós vamos falar um pouquinho desse renascimento. Jorge, acho que vai ter que passar daí. Ah, passou agora. Então, nós falamos um pouquinho da dor e, diante da dor, o que nós podemos fazer? Às vezes, quando nós temos uma dor da alma, essa dor que eu falo é a dor da alma. Mas a dor física que nós sentimos, às vezes, no nosso corpo, ela também é reflexo das dores da nossa alma. Muitas vezes, essas dores, elas nascem lá na nossa alma e elas se manifestam, então, no nosso corpo físico. E, então, nós buscamos a cura das nossas dores na parte externa. Nós buscamos aliviar a cura da nossa dor com uma medicação, com uma terapia ou alguma coisa assim e esquecemos de tratar a causa da nossa dor, a causa primária da dor, que é um descontrole do nosso campo vibratório. Esse descontrole do nosso campo vibratório faz com que a gente manifeste, então, no nosso corpo físico também as dores físicas. Então, diante da dor, o que nós podemos fazer? Às vezes, nós nos sentimos muito impotentes diante dessa dor. E como é difícil, eu, na minha profissão, eu sou médico, como é difícil quando chega uma pessoa e fala para a gente, olha, eu tenho tanta dor, eu tenho dor no corpo todo, eu tenho dor que me impede de trabalhar, me impede de fazer as minhas atividades, me impede de ser feliz. E, às vezes, a gente se acha um pouco impotente em tirar aquela dor da pessoa, porque, às vezes, essa dor é um pouco mais profunda. Ela é uma dor que nasceu lá nas profundezas dessa alma e é necessário que a gente refaça algumas coisas, ou a gente pense em algumas coisas para remover da nossa alma os estigmas que fizeram a causa da dor. Então, diante da dor, de imediato, nós temos que nos propor a uma higiene moral e mental, abrindo-te ao amor que gera a saúde e a confiança em Deus, que a tudo sustenta, prosseguindo em harmonia durante o tratamento que se faça necessário. Essa estrofe é de Joana de Ângeles, através do nosso querido Edivaldo Franco, do livro Momentos de Iluminação. Então, olha o que a Joana, nossa amiga maravilhosa, nos fala. Ela fala para a gente que, diante de todo esse processo da dor, que a gente se proponha a fazer uma higiene moral e uma higiene mental. Então, ela está falando para a gente, gente, se olhem, olhem para dentro de vocês, procurem olhar para o seu interior e observar o que é que está acontecendo ali dentro, que está manifestando tudo aquilo de reviravolta na sua vida. Nós costumamos fechar essa janela da nossa mente e deixamos só o exterior se manifestar. Esquecemos de puxar o nosso interior, de trazer a vida divina para fora de nós, manifestar essa vida divina na nossa vida para que a gente encontre os processos de cura, os processos de cura divina. Mas ela nos fala, se nós nos abrimos para o amor, nós nos abrimos para esse amor divino, a saúde jorra através de nós. Então, era como se nós abríssemos um canal perfeito da manifestação do amor divino. Então, nós precisamos abrir esse canal para que essa dor ou essa saúde perfeita, ela possa se manifestar tanto a nível físico quanto a nível espiritual e mental. Muitas vezes, nós nos sentimos perturbados pela nossa própria mente, porque nós estamos em dissonância com a mente de Deus. Nós estamos longe da mente divina. Lembra daquela, há um tempinho atrás, nós recebemos, acho que vocês também receberam no WhatsApp, uma mensagem que tinha o pai e o filho, e o pai mostrou o avião para o filho lá no alto, e o filho enxergava aquele avião tão pequenininho, e aí o pai leva o filho lá no aeroporto e enxerga aquele avião enorme diante dos olhos dele. E ele fala para ele, quando nós nos aproximamos de Deus, nós enxergamos esse Deus dentro de nós. Ele está vivo dentro de nós. E aí nós estamos realmente próximos de Deus. Então, na verdade, Deus nunca está longe de nós. Nós é que nos distanciamos diante de tantas as coisas que nós temos a fazer na nossa vida, os nossos envolvimentos nessa escola terrena, e às vezes a gente acaba se distanciando da divindade maior, a fonte principal da nossa vida. E quando nós nos distanciamos da fonte, nós nos sentimos fragilizados, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos à mercê das coisas da matéria, nós nos sentimos à mercê das coisas desse mundo dos cinco sentidos. Então, voltar a nossa mente para Deus é se voltar para o amor, o amor incondicional, o amor divino, aquele que nos alimenta, que nos traz força, luz, perseverança, vontade de vencer, vitória. Então, essa força divina, ela é capaz de renovar todas as nossas atitudes mentais e também as manifestações físicas. Então, quando nós nos ligamos ao amor divino, se manifesta a saúde perfeita, porque eu me refaço na luz de Deus, eu me refaço na luz do meu Criador, eu encontro no meu Criador a fonte para que eu possa dar o segundo passo. No provérbio chinês, ele coloca para a gente, quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos a sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. Olha que bonito isso. Diante de uma dor, de um problema, às vezes mais grave, uma situação mais difícil, às vezes nós nos desesperamos, e sentimos que aquela dor ou aquele problema vai corroendo a nossa alma, vai dilacerando o nosso coração e nós nos deixamos envolver por aquilo. E quando nós percebemos, aquele problema que era pequenininho, ele se tornou tão grande, porque nós nos distanciamos da fonte divina. Nós nos deixamos envolver por uma fonte material e não pela fonte verdadeira da vida, da luz. Então, quando nós entendemos essa finalidade daquilo que nós estamos atravessando, dos problemas que nós estamos vivendo, das dores que nós estamos passando, então, elas se transformam em fontes de aperfeiçoamento. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, que quando elas sentirem vontade de chorar, porque estão diante de uma doença grave, um câncer, o trato dessa parte, que elas chorem, que elas sentem lá no quarto, choram, tudo que tem que chorar. Terminou de chorar, lava o rosto, põe uma música no rádio, canta aquela música, ou vai dar uma volta no quarteirão, encontra uma pessoa, conversa, para quê? Simplesmente para a gente dissipar essa energia matéria, essa energia pesada que a gente carrega ainda. Quando nós soltamos essa energia pesada, nós nos ligamos à luz e tudo se torna mais fácil. Nós encontramos uma pessoa que nos traz uma palavra amiga, uma pessoa que nos estende a mão, que nos dá um sorriso, que nos fala alguma coisa que acalenta o nosso coração e tudo vai se transformando à medida que nós nos colocamos à disposição do universo. Lembra, eu sempre falo isso nas palestras, acho que os amigos espirituais que vêm também assistir às palestras, já enjoaram de ouvir isso, mas o mestre Massaharu Taniguchi, da Sei Tchunoye, falava para a gente, quando eu fecho a mão, a vida se torna um ponto, mas quando eu abro, ela se torna infinito. Então, aí, quando eu estou aberto à vida, ao mundo, existem infinitas possibilidades de atuação na minha vida. E essas infinitas possibilidades podem fazer com que eu renasça dentro daquela luz bendita e passe a vivenciar o amor divino, o amor de Deus, o amor incondicional. Nós precisamos, então, nos auto-examinar, olhar para dentro de nós e buscar o que está acontecendo para que a gente consiga colocar as coisas em ordem. É como se a gente tivesse um monte de prateleiras dentro da nossa casa, que é o nosso eu, e as coisas estão todas desarrumadas no chão. Nós vamos precisar olhar cada coisa e ver em qual prateleira ela cabe. E nós vamos guardar essas coisas, cada uma no seu devido lugar. Assim também é o nosso interior. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e buscar o que é que está acontecendo dentro de nós mesmos para que a gente consiga colocar ordem na casa, para que a gente consiga colocar ordem na nossa vida. Percebam vocês que quando, às vezes, as coisas estão um pouco conturbadas na nossa vida, preste atenção na casa física de vocês. geralmente, as coisas também estão fora do lugar. Então, existe lá uma cama que está sem arrumar, um tênis que está fora do lugar, uma toalha jogada fora do lugar, as coisas estão bagunçadas. Por quê? Aqui dentro está tudo bagunçado. E eu manifesto no exterior o reflexo daquilo que está dentro de mim. Então, quando você perceba que as coisas não estão muito legais dentro de você, começa arrumando o externo, começa colocando as coisas no lugar dentro da sua casa, o sapato no lugar, a toalha no lugar, as roupas no lugar. E à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos mexendo com toda a energia e essa energia vai nos trazendo força para que a gente também coloque em dia as coisas que estão dentro do nosso ser, as coisas da nossa alma, aquilo que nos dá vida, nos dá força. Então, pergunte-se o que eu preciso aprender com essa experiência que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo essa experiência? Por alguma razão, existe. Então, eu preciso entender o que é que está acontecendo e por que é que eu estou vivenciando aquela experiência. Qual é, então, a lição que essa experiência está trazendo para mim? Que lição essa experiência está trazendo para a minha vida, para o meu crescimento? E para aqueles que estão ao meu redor também? Porque, quando nós estamos vivenciando a nossa vida, os nossos problemas, aqueles que estão ao nosso redor também estão aprendendo. Então, olha como é importante, porque, além de nós estarmos passando por aquele problema, nós estamos também sendo exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. E será que nós estamos dando bom exemplo ou nós estamos fazendo o contrário? O que eu preciso modificar, então, na minha vida, diante das coisas que estão desorganizadas e eu não estou feliz com aquilo, o que é que eu preciso fazer para mudar? Eu preciso agir de alguma forma. E como é que eu posso mudar e transformar aquilo que está ao meu redor? Quando eu me movo, o mundo se move. Quando eu tento realizar alguma coisa, as energias que estão ao meu redor, os amigos espirituais que estão ao meu redor, a força divina atua na minha vida para que tudo se transforme. Então, assim, através das pessoas, vem um amigo, te ajuda, te dá uma claridade de mente, e você caminha mais um pouco, e aí vem outro, te pega pela mão, e sem perceber, nós estamos trilhando o nosso caminho e vamos conseguindo vencer aquela experiência, mas de uma forma diferente, uma forma com aprendizado. Na verdade, eu falo que problemas, todos nós vamos passar na vida, porém, a gente pode passar pelo problema, aprendendo com ele, resgatando alguma lição daquilo, ou simplesmente nós vamos passar pelo problema. E aí nós vamos ter vivenciado da mesma forma, só que não vamos ter aprendido nada. Então, não é mais fácil, já que nós estamos passando, vamos absorver, tirar proveito daquela situação, para que a gente enxergue a luz. Enxergar a luz. A luz, gente, ela já existe. A falta da luz é que traz a treva. Então, quando nós estamos em um quarto escuro e acendemos a luz, o mundo, ali ao nosso redor, ele se transforma na hora. Então, se está escuro dentro de mim, eu preciso acender a luz dentro de mim. Mas que luz é essa? Que eu busco, busco e não encontro? Não encontra, simplesmente, porque você acha que é o dono de tudo. E nós esquecemos de reverenciar a vida do nosso pai maior, que é o interruptor da nossa luz interna. É ele que traz a vida para a nossa vida. É ele que nos dá força, que nos dá alegria, que nos dá vontade de viver. Então, vamos acender e nos conectar com essa luz divina. Como me relaciono com Deus, então, com o próximo e comigo mesmo? Eu preciso entender isso. Qual é a minha relação com Deus? A minha relação com Deus é aquela que eu busco só quando eu preciso? Eu só lembro que Deus existe quando eu estou numa situação de vício? E aí eu peço para que Deus atue na minha vida, né? Eu lembro de Deus só quando aconteceu um acidente ou alguma coisa assim? Ou eu estou em conexão? É diferente a gente lembrar de Deus do que a gente estar em conexão com Deus. Nós estamos nesse planeta em aprendizado, mas nós estamos caminhando para aprendermos estarmos conectados com Deus, conectados com essa luz divina. É fazer com que essa luz divina ela esteja atuante no meu eu todos os dias e minutos da minha vida. E como é que eu faço para fazer isso, né? Eu preciso estar perto de Deus. Deus está aqui, mas eu preciso estar próximo dEle. Não adianta, eu dou esse exemplo, né? Se Deus chegasse e estendesse as mãos sobre nós, todos nós sentiríamos assim, na hora, um amor imenso, uma felicidade maravilhosa. Seria tudo paz e luz. Porém, se a mão fosse retirada, nós estaríamos de novo com as nossas próprias coisas. Então, o que nós precisamos? Acender essa luz divina dentro de nós, para que nós estejamos em conexão durante todos os minutos da nossa vida. Não nos distanciarmos de Deus, Ele é a fonte maior, verdadeira, da nossa vida, né? Não passou? muda para mim? Isso. Então, olha, mudança de atitude, mudar a atitude mental. Cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Olha que importante isso. Cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Então, nós podemos nos conectar com a luz ou nós podemos nos conectar com a treva. Nós podemos nos conectar com algum amigo, um espírito, um irmãozinho que está pouco informado, que sente dores, ou nós podemos nos conectar com a realeza, com a beleza, com a força, com a luz. Nós escolhemos com quem é que nós queremos nos conectar. Então, sabe aquela história que às vezes você fala assim, ah, mas eu estou sobre influência, né? De uma energia negativa. Sim, pode estar. Mas por que eu estou sobre influência? Porque eu baixei o meu padrão vibratório. Não foram eles que foram lá e me pegaram, né? E me puxaram para baixo, não. Fui eu que estava no padrão vibratório inferior e dei acesso àquela energia negativa. Então, nós precisamos manter a conexão com a nossa energia divina, manter a conexão com o nosso Pai Maior. É Ele que nos renova, que nos dá força, né? Direcionar a atenção para coisas positivas, então. Oração, boa leitura. Então, quando nós estamos, às vezes, com a nossa mente um pouco perturbada e nos achamos desconexos do nosso Pai Maior, nós precisamos através de ferramentas que nós temos. Então, através de uma oração, através de um livro, alguma coisa assim, a gente se conecta com a luz novamente. Mas é fácil? Não. Posso dizer para vocês que, às vezes, diante de um problema muito grande, eu me vejo fechado dentro de uma escuridão tão grande que, às vezes, eu não consigo me conectar com a luz. Eu não consigo enxergar que existe uma luz. E aí, eu aprendi assim, busco as coisas que a natureza trouxe, que Deus deixou para que eu pudesse utilizar. Então, eu vou lá, tomo um banho, visualizo aquela água caindo no meu corpo e no meu espírito, limpando o meu campo vibratório, ando descalço na terra para trocar energia com a terra, mexo numa planta, troco a energia com a árvore, eu faço muito disso, coloque as mãos na árvore, ou a sua cabeça, ela tem uma sabedoria maravilhosa, transforma o CO2 em oxigênio, então ela é capaz de transformar a minha energia que está pesada, negativa, em energia positiva e devolver. E assim que eu recupero um pouquinho a consciência da divindade em mim, eu me volto para a luz. Continuo a fazer as minhas orações, algumas boas leituras, até que eu consiga me conectar. Caminhar sempre, desistir, jamais. Vigiar os pensamentos deprimentes e negativos, fugindo do desânimo e da indiferença. O nosso pensamento é força criadora, então se nós pensamos pensamentos deprimentes ou pensamentos negativos, nós estamos criando uma egrégora, uma atmosfera ao nosso redor, para que eu me sinta protegido dentro daquilo que eu quero, dentro da negatividade. Então eu preciso perceber isso, perceber que o meu pensamento está andando por caminhos diferentes e puxar esse pensamento para a luz, voltar de novo para a luz e continuar o meu caminhar. Por favor, Jorge. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos coloca por que cuidar dos pensamentos? O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada uma das nossas células antes de se irradiar. Olha que bacana. Então o pensamento, ele nasce na nossa mente, ele percorre todas as nossas células e nós sabemos que cada uma das nossas células, elas também têm a sua própria mente. E antes desse pensamento se irradiar, ele faz todo esse trajeto. E aí não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Então olha só, esse pensamento nasce na nossa mente, percorre todo o nosso corpo, as nossas células e aí ele vai ser irradiado. Mas antes dele ser irradiado, ele já impregnou o meu corpo perispiritual de todas aquelas energias, positivas ou negativas, aquela que eu escolhi. então eu preciso ter consciência disso para que eu trabalhe essa fonte geradora desses pensamentos para que sejam energias positivas. Se a gente não consegue no começo é às vezes um pouquinho difícil a gente manter sempre o pensamento positivo. Eu aprendi isso desde pequeno, eu sempre gostei muito dessa questão da mente, da espiritualidade, de buscar alguma coisa. Então, na minha casa, no meu quarto, era assim, tinha cartazes pregados na parede. Tinha cartazes assim, sou feliz, sou alegre, sou inteligente, sou radiante de alegria, somente coisas boas vêm ao meu encontro, a minha vida é luz, Deus está comigo. Então, eu pregava isso na parede. para quê? Para que a minha mente consciente batesse os olhos, enxergasse aquilo e jogasse aquilo para dentro de mim e revivesse essa energia positiva dentro de mim. Em vez de deixar o pensamento solto ao léu, não, a gente pode direcionar esse pensamento. Com o passar do tempo, a gente passa a praticar isso sem perceber. Você faz esses pensamentos positivos, essas afirmações positivas sem perceber. Há um tempo atrás, uma afilhada minha veio morar com a gente e a gente ia para o trabalho, ela trabalhava comigo e eu levava as crianças para a escola. E eu acostumei todos os dias quando ia para a escola levar os meninos, eu ia falando coisas positivas e eles iam respondendo. então eu falava assim, sou alegre, eles falavam, sou alegre, sou feliz, sou feliz, sou inteligente, sou inteligente. E foi engraçado, os primeiros dias nós entramos no carro e eu comecei a falar e eles repetirem, aí a minha filhada falou assim, hum, já vem ele com aquelas frases de efeito, né? E eu achei tão engraçado, né? Porque a mente dos meus filhos, por exemplo, já estavam acostumados a falar aquilo e a vivenciar aquelas palavras positivas. E aquela outra mente que estava entrando em contato agora não estava encontrando ainda uma abertura para aquilo, né? Mas ela falava também, né? E com o tempo aquilo passa a ser natural, a gente passa a expressar aquilo. Então, como é gostoso você poder expressar o amor quando você encontra uma pessoa, né? Quando você encontra uma pessoa, você pode dar um abraço, um sorriso, um carinho, um pensamento positivo que faz com que aquela pessoa acorde e fale, puxa vida, né? Existe alguma coisa diferente. E eu posso ser diferente. E além do eu posso ser diferente, eu quero ser diferente. A vontade de ser diferente está dentro de mim. E eu trago essa vontade para fora. e além de eu ser diferente, eu vou mostrar para o outro através dos meus atos, as minhas ações, que ele também pode ser diferente. Dessa forma, nós estamos contribuindo para o universo, nós estamos contribuindo para que essa mente toda possa permear o perispírito, olha o que eu vou falar, o perispírito do nosso mundo. Se o nosso pensamento passa pela nossa mente e por cada uma das células, imagine o nosso pensamento coletivo de toda a humanidade, ele também passa por cada uma das células, por todos os planetas e se irradia, ele impregna. Então, nós somos responsáveis também pela impregnação das boas energias do nosso planeta ou as más energias. E depois vamos nos conectar. E vamos lembrar que também vamos colher aquilo que nós plantamos. Se nós irradiamos luz para o nosso planeta, para a nossa casa, para o nosso patrão, nós vamos colher isso, nós vamos colher luz. Então, vamos ser agradecidos e vigiar essa mente para que a gente possa realmente estar em contato com a luz. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos fazendo um exercício de controle mental, eu tive o primeiro desdobramento. Foi um desdobramento consciente e eu lembro até hoje eu fui no lugar que tinha uns arcos romanos e eu estava passando por esse arco e vi uma pessoa que para mim era um monge bem no fundo de um dos arcos. Eu voltei e entrei lá e aí ele virou e falou assim para mim na sua vida você vai conseguir muita coisa mas vigie constantemente a sua mente e nós temos que fazer isso vigiar a nossa mente para que a gente seja e que a gente se torne cada vez mais luz nesse mundo. Por favor Jorge próximo. Ramed coloca para a gente do livro As Dores da Alma ele coloca é necessário reavaliar as emoções reavaliando antigas emoções e resgatando sentimentos passados a fim de transformá-los para melhor desse modo reconquistamos a perdida postura interior de vida própria e promovemos a modificação das nossas atitudes equivocadas perante as pessoas emoções não são erradas ou pecaminosas elas não são os atos em si pois sentir raiva é muito diferente de cometer uma brutalidade então entender as nossas emoções às vezes nós podemos sim ter emoções que não são muito legais vamos pensar assim mas nós estamos em processo de aprendizado estamos crescendo continuamente então errar não tem problema o que nós não devemos é persistir no erro nós devemos aprender com o erro com o nosso erro e também com o erro daquele que está ao nosso redor sem porém julgá-lo aprender a modificar aquilo que eu não gostei se você ouviu uma pessoa dar uma resposta para uma outra de uma forma ríspida que você não gostou aprenda com isso mas aprenda sem julgar o outro porque nós não sabemos o que está acontecendo na vida daquela outra pessoa e porque ela está agindo assim mas se eu estou entendendo de forma diferente eu tenho dever de transformar aquela vibração e mudar o parâmetro mudar essa consciência para que a vida se torne mais fácil a minha e daqueles que estão ao meu redor então na espiritualidade também quando nós estamos no processo de transição na espiritualidade muitas vezes a nossa mente também se acha às vezes um pouco confusa porque nós não conseguimos às vezes nos conectar com a luminosidade divina por isso nós estejamos encarnados aqui nesse planeta ou em qualquer outro nós devemos nos conectar com a luz divina a luz do nosso criador maior nosso pai universal agora mudou uma outra estrofe de Hamed ele coloca para a gente aprendendo a lidar com as emoções para repararmos é preciso saber lidar com as emoções não devemos nos censurar por senti-las mas sim julgar a decisão do que faremos com ela olha que importante então a gente não precisa simplesmente censurar todas as nossas emoções mas nós precisamos saber o que nós vamos fazer com ela quer dizer se eu tive uma sensação de uma emoção agora de raiva eu posso simplesmente descarregar toda aquela raiva naquela pessoa que está ao meu redor ou eu posso entender e transformar aquilo não alguma coisa está acontecendo o universo está me fazendo entender que eu estou num processo de raiva então eu posso transformar isso e isso gente quando a gente começa a fazer passa a se tornar um hábito na nossa vida e esses hábitos vão transformando a nossa vida e sem vocês perceberem vão transformando a vida dos nossos familiares das pessoas que estão ao nosso redor porque elas fazem parte do nosso grande processo de crescimento convívio ali né advertimos porém que não estamos sugerindo que as emoções devam controlar os nossos comportamentos ao contrário acreditamos que se não permitirmos senti-las não saberemos como tê-las sob o nosso controle então a gente pode sim sentir raiva mas a gente tem que saber como transformar essa raiva esse é um processo de crescimento de evolução de transformação nós estamos nesse planeta para transformarmos o nosso eu transformarmos o nosso interior e crescermos esse é um processo lento para que a gente consiga o grande processo de transmutação da nossa alma que a gente possa chegar ao pai como ele nos criou puros inocentes de novo de Ramed as dores da alma ele coloca tomar as rédeas das emoções isso é importante às vezes nós temos essas emoções e deixamos que elas tomem conta da nossa vida deixamos que elas tomem conta do meu mundo e aí tudo fica difícil as coisas ficam mais escuras mais pegajosas as pessoas só vêm com problemas por quê? porque eu estou deixando que essas emoções negativas tomem conta da minha vida não eu é que tenho que tomar as rédeas dessas emoções admitindo-as e submetendo-as ao nosso código de valores éticos ao nosso intelecto e a nossa razão saberemos então comandá-las conveniente pois o resultado da repressão de nossas reações emocionais será uma progressiva tendência a estados depressivos então quando eu entendo aquela emoção que está motivando a minha alma naquele momento eu submeto ela aos meus valores éticos a minha razão e aí eu transformo e aí eu posso mudar eu posso vivenciar experiências diferentes então cuidado com essas emoções e vamos ter sim as rédeas da nossa emoção sabe aquela história que às vezes as pessoas chegam e falam assim ah eu tive uma atitude assim mas eu não estava em mim eu agi mas não era eu não era você mesmo éramos nós mesmos que perdemos o controle das nossas emoções e deixamos que essas emoções negativas tomassem conta da nossa vida soltamos um pouco a rédea então vamos segurar essa rédea e colocar eu sou o dono do meu destino né eu estou no comando da nossa da minha vida e quando eu faço isso eu entrego a minha vida para Deus para que ele tome esse leme da minha vida viver com integridade significa que nossos pensamentos palavras e ações não estão em contradição com a nossa intenção e a nossa consciência então quando nós procuramos ser íntegros nós estamos em consonância com a vibração divina e o que é ser íntegro é você ser realmente perfeito divino e íntegro não é só aquele que é íntegro na frente dos outros mas principalmente aquele que é íntegro para consigo mesmo que age de forma adequada mesmo quando ele está sozinho tem uma musiquinha que fala assim né o que você faria é muito interessante essa música né quando eu ouvi puxa vida que coisa né uma música né que fala assim o que você faria se você estivesse sozinho e ninguém pudesse ver o que você estivesse fazendo o que você faria nós temos que fazer a mesma coisa quando todo mundo está me vendo né então eu tenho que ter integridade para comigo mesmo sinais de alerta é acendem na minha vida para que eu me volte para essa luz e que eu realmente consiga manifestar essa luz divina dentro de mim é óbvio que a integridade ela exige coerência e harmonia entre o pensamento a palavra e a ação tal harmonia flui espontaneamente das profundezas do nosso próprio ser que é a fonte e o solo que é livre do medo e da separatividade assim o nosso próprio estado de harmonia expressa a unicidade de pensar falar e agir a integridade ela é fundamental para o sucesso e felicidade tanto interna como externamente então quando eu estou num estado íntegro eu não me preocupo com mais nada ao meu redor porque eu tenho certeza que eu estou agindo em consonância com Deus só que prestem atenção é diferente a gente ser íntegro e estar agindo em consonância somente com os pensamentos de Deus do que eu justificar a minha ação achando que eu posso estar agindo em consonância com Deus cuidado eu tinha uma pessoa muito sábia que falava um ditado para a gente desde pequeno né mas ela falava assim para a gente cuidado enrola o rabo e senta em cima ela falava e é isso mesmo às vezes a gente fala as coisas e esquece daquilo que nós estamos fazendo então olha primeiro as tuas atitudes antes de apontar o outro lembra quando nós apontamos o outro assim eu aponto e tem três apontando para mim cuidado com isso nós temos que ser luz não julgadores do outro não foi Jorge? aí harmonia espiritual então do livro o problema do ser do destino e da dor de Leão Deniz ele coloca para a gente o pensamento dizíamos é criador não atua somente em torno de nós influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal atua principalmente em nós gera nossas palavras nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente ou futura olha que importantíssimo que Leão Deniz nos traz nos traz que o nosso pensamento é força criadora nós já ouvimos tanto falar disso que o nosso pensamento é força criadora mas simplesmente nós guardamos na gaveta esquecemos de colocar em prática isso e isso gente pode transformar a nossa vida no aqui e agora não é amanhã eu tenho que acordar agora é hoje é hoje que eu tenho eu ouvi alguma coisa que me despertou é hoje que eu tenho que agir não é amanhã eu sempre aprendi isso ouvi uma coisa eu quero colocar em prática porque eu quero testar primeiro em mim para depois passar para o outro para saber se deu certo ou não então quando o nosso pensamento é o pensamento criador nós irradiamos esse pensamento para as pessoas né e influenciamos as pessoas mas mais do que isso influenciamos a nós mesmos então cuidado com o pensamento trabalhe esse pensamento para que ele seja luz para que ele seja vida através daquilo que eu falei que é o ato de repetir palavras e pensamentos positivos ele molda o nosso pensamento para que a gente enxergue mais a luz e muito menos a treva né modelamos a nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos estes produzem formas imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto assim pouco a pouco o nosso ser polvoa-se de formas frívolas ou austeras graciosas ou terríveis grosseiras ou sublimes a alma se enobrece em beleza ou cria uma atmosfera de fealdade então olha que importante que Leão Denis coloca pra gente nós modelamos a nossa alma quando nós vamos nascer nesse mundo nosso espírito visita o nosso corpo em formação e vai impregnando nesse corpo em formação todas as impressões pra que ele traga pra terra essas impressões e nós fazemos isso durante todos os dias da nossa vida nós estamos moldando a nossa alma moldando o nosso ser pra que ele se manifeste aqui então nós precisamos impregnar a nossa atmosfera energética de boas coisas de pensamentos positivos de formas alegres felizes pra que realmente a nossa alma se enobreça e que a gente espelhe essa luz e essa luz possa ser motivo de crescimento pra mim e também de auxílio a outras pessoas interiorização e conexão com a consciência cósmica divina é isso que nós precisamos nós precisamos olhar pra dentro de nós reconhecer essa vida divina que habita aqui e fazer a conexão com essa vida divina fazer a conexão com a divindade quando eu me conecto com a luz toda treva se desfaz quando eu me conecto com a luz toda treva se desfaz eu sou luz eu sou força eu sou vida por quê? porque a vida divina habita em mim a vida divina está em mim e é assim que eu quero manifestar a minha vida quero manifestar a minha vida com amor com luz com força com proteção para as pessoas então vamos buscar dentro de nós essa conexão sabe aquele aviãozinho que estava longe vamos trazê-lo bem pertinho de nós mesmos essa vida divina bem pertinho de nós mesmos para que a gente possa irradiar essa luz o isolamento aprender a buscar em si mesmo achei tão importante isso quando a gente começou a passar esse processo grande da pandemia e esse isolamento as pessoas ficarem isoladas sozinhas separadas dos filhos marido e os companheiros de trabalho e tal eu fiquei me perguntando também o que será que isso poderia trazer para a gente por exemplo enquanto casa espírita ou enquanto uma igreja o que esse isolamento pode trazer para a gente e aí eu achei gente que era exatamente isso às vezes a gente vai ao centro ou a gente vai à igreja e nós nos postamos lá e entregamos a nossa vida a Deus por exemplo mas queremos que Deus resolva tudo na nossa vida e não nos dispomos a trabalhar para aquilo para que aquilo aconteça na nossa vida nós nos dispomos a transformar a nossa vida para que Deus possa ter facilidade de atuação na nossa vida nós bloqueamos nós nos criamos assim dentro de um bloco imenso de concreto e nos isolamos mais ainda mas nesse momento onde a gente não podia muito ir buscar onde os centros estavam fechados as casas igrejas templos religiosos estavam fechados o que nós tínhamos que aprender que por mais que tudo isso que nos dava força estava fechado Deus estava aberto estava aberto para recebermos nos braços dele para que a gente pudesse se encontrar não na quarta-feira às oito horas mas em todos os minutos da nossa vida então que a gente se descobrisse enquanto força eu costumo falar assim está difícil ajoelha o seu bota o seu joelho no chão lá faz a ligação a conexão com Deus ele pode trazer o alívio para a sua alma e porque nós vamos esperar o externo na hora da gente renovar as nossas forças divinas elas atuam dentro de nós e nós precisamos conquistar essas forças para que elas se manifestem em luz e que dessa forma nós possamos ser cada um um pequeno candeeiro a auxiliar as pessoas no processo de redenção de cada um deles então esse processo de isolamento me trouxe uma compreensão muito grande e eu espero sinceramente que ao terminar esse isolamento todo que a gente possa se sentir muito mais próximo de Deus muito mais próximo da nossa divindade muito mais fortes do que nós fomos um dia porque essa vida divina terá certamente se manifestado na nossa vida Deus onde estás que não me respondes quantas vezes nós ouvimos isso na nossa vida né quantas vezes nós falamos isso mas está tudo tão difícil onde é que está Deus que não me responde que me abandonou nesse momento né e eu trouxe essa figura justamente para mostrar para vocês né que ele está ali do nosso lado nos abraçando nos acolhendo nos dando força para que a gente possa continuar para que a gente possa vencer as nossas os nossos tropeços da vida para que a gente possa manifestar a luz ele está ali conosco basta apenas que a gente abra a nossa mente e o nosso coração para que a gente faça esse reencontro com o nosso Deus divino e renasça para a luz é esse o nosso objetivo renascer na vida divina renascer no nosso pai maior no nosso Deus universal ele é o comandante da nossa vida nós temos que nos colocar em posição de agradecimento e reverência a ele para que ele possa realmente direcionar a nossa vida esse é um convite que nós estamos fazendo nesse dia de hoje para que a gente possa trazer esse Deus vivo dentro de nós consciência de que nós somos divindades nós somos filhos do criador somos divindades pequeninas divindades com a luz uma centelha divina dentro de cada um de nós pronta para trazer essa luz para fora pronta para iluminar o meu próprio interior só que eu preciso me ligar ao pai me ligar ao minha fonte divina não esquecer que eu fui criado de uma fonte divina e como tal eu devo reverência a essa fonte divina e sabe uma coisa gente assim como eu devo reverência a minha fonte criadora maior que é a Deus eu também devo reverência àqueles que me deram a vida carnal ao meu pai e a minha mãe porque se não fossem eles eu não teria oportunidade de estar aqui aprendendo nessa escola terrena então reverenciar o pai maior mas reverencie o seu pai e a sua mãe carnal são eles que são a razão de você estar aqui e mesmo que tenha sido uma vida difícil mesmo que você não tenha conhecido seu pai e sua mãe mesmo que tenham abandonado por várias e várias razões que a vida tem eles são a oportunidade que você teve de estar aqui então reverencie pai e mãe e principalmente o nosso grande pai maior dessa forma nós vamos fazer a nossa conexão e nos ligarmos com a luz e trazer então esse processo de renascimento eu queria pedir para o Jorge então colocar uma musiquinha de fundo que a gente vai fazer agora terminando a nossa exposição nós vamos fazer o nosso processo de conexão com o nosso eu divino a gente vai fazer uma oração final e é uma oração meditativa né então eu convido todos vocês para que vocês possam sentar confortáveis né relaxar para que a gente possa se conectar com o nosso pai maior com o nosso eu divino e dessa forma nessa noite maravilhosa a gente possa absorver todas as energias do nosso pai criador então vamos respirar profunda e silenciosamente agradecendo o mestre jesus agradecendo ao nosso pai criador a oportunidade de estarmos aqui nessa noite de estarmos aqui encarnados nessa terra bendita que nos traz tantas lições para que nós possamos crescer aprender e nos conectarmos com a nossa luz interna nesse momento mestre jesus eu peço permissão para que nós possamos reverenciar e agradecer aos nossos pais e as nossas mães carnais aqueles que nos deram a fonte da vida mestre jesus a oportunidade de estar aqui nesse dia de hoje agradecemos por todas as dificuldades que passaram mas que de certa forma nos auxiliaram para que nós estivéssemos aqui hoje firmes e fortes e agradecemos mestre jesus a toda espiritualidade divina que nos envolve nesse momento nós vamos relaxar a nossa mente os músculos da nossa cabeça vamos relaxar vamos soltar sinta-se relaxado respire profundamente pelas narinas solte vagarosamente pela boca sinta que a energia divina entra pelas suas narinas percorre todo teu corpo e traz pra fora qualquer desconforto solte os ombros relaxe os ombros relaxe os ombros solte os braços as suas mãos relaxe os dedos os dedos das mãos inspire profundamente e relaxe o seu tórax sinta o seu tórax relaxado esse ar que você inspira preenche todo teu corpo vai até o seu abdômen relaxa o seu abdômen solte o seu abdômen agora relaxe o quadril solte os músculos do seu quadril respire profundo relaxe os músculos da sua perna relaxe a sua coxa e a sua perna sinta-se relaxado relaxe os seus pés e os dedos dos seus pés e agora respire profundamente e se sinta completamente relaxado relaxe e nesse processo de relaxamento nós vamos visualizar uma luz maravilhosa a nossa frente uma luz divina de um azul claro rosado uma luz que aos poucos vai nos envolvendo e nós vamos sentindo o calor dessa luz nos envolvendo nos trazendo amor uma sensação de paz de carinho de fraternidade nós percebemos que essa luz vem do nosso mestre Jesus aquele que nos acolhe que dirige os nossos pensamentos as nossas vidas e nós nos colocamos nesse instante nas mãos do nosso mestre Jesus nos colocamos na mão do nosso amigo mestre Jesus e lhe agradecemos mestre Jesus por estarmos aqui hoje diante de ti e agradecemos mestre Jesus reverenciamos a vossa força divina e te pedimos que nós possamos ter sempre em mente que o seu amor divino pode tudo transformar e dessa forma nos colocamos mestre Jesus vossas mãos para que vós possa promover os processos de transformação na nossa vida e na nossa lei de aceitação mestre Jesus vamos respirar profundamente e absorver essa energia divina que irradia sobre o nosso ser nesse instante agora mestre Jesus nós os pedimos que os nossos amigos da espiritualidade maior possa chegar a cada uma das pessoas mestre querido que nos assistem nesse instante possa levar o vosso amor que possam mestre Jesus esses amigos espirituais levar o amor o carinho a todas as pessoas necessitadas da nossa casa do nosso lar que a sua luz possa invadir a nossa casa como manancial de bênçãos mestre Jesus e cada habitante dessa nossa casa possa sentir o calor do vosso amor e nesse instante que esse amor bendito possa se estender mestre querido a todos habitantes do nosso querido planeta terra que cada um mestre Jesus possa sentir a vibração do teu amor em seus corações graças mestre Jesus nós vos damos pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos nessa noite bendita mestre Jesus e agora reverenciando a vossa força divina nós vamos tomando consciência do nosso ser vamos retornando ao nosso corpo físico mexendo os nossos pés o dedo dos nossos pés mexendo as nossas pernas mexe as pernas se dêem conta das suas pernas mexam seu quadril sintam a respiração entrar entrar pelas narinas percorrer todo o teu corpo revitalizar as células do teu corpo deixa os braços os dedos das mãos e agora o pescoço clima clima o pescoço do lado e do outro frente e pra trás e agora perceba a sua cabeça sinta a sua cabeça e nesse momento então respirem profundamente e vamos acoplar ao nosso corpo físico e nós agradecemos mestre jesus por mais essa noite bendita agradecemos mestre jesus a todos os companheiros dessa casa bendita o centro espírita fé esperança e caridade da cidade de jaú que cada um dos seus dirigentes mestre jesus possam ter sempre mestre querido a confiança e a certeza que estão amparados pela tua luz e trabalhe incessantemente para a manifestação do amor em cada uma das pessoas que chegar a essa casa bendita graças mestre jesus mais uma vez nós os agradecemos então obrigado a todos que vocês possam ter uma semana abençoada e que o nosso mestre jesus possa realmente ser o escudo que o